Um homem foi assassinado na madrugada de hoje. Foi no pátio de um posto de combustíveis no centro da cidade de Cascavel. O suspeito foi preso em flagrante. Veja os detalhes na tela da informação. A vítima era um morador de rua, catador de recicláveis bem conhecido na região. No momento das agressões havia apenas um funcionário no posto. A confusão começou a vários metros daqui, naquela direção da Avenida Brasil. O agressor, de acordo com testemunhas, estava bastante transtornado, perseguindo o morador de rua. Quando chegaram aqui no posto, ele começou a agredir o homem com um cano de PVC. E aqui a gente vê os pedaços desse cano que ficaram quebrados pelo pátio. A briga terminou naquele ponto ali, onde os funcionários estão limpando as marcas de sangue. No momento em que o agressor pegou uma pedra e começou a golpear várias vezes a cabeça da vítima. O motivo da briga não foi esclarecido. O agressor usou pedaços de concreto que se soltam da beirada da calçada para golpear a cabeça da vítima. Logo depois, o assassino ainda correu atrás de outro homem, também morador de rua. A polícia chegou e conseguiu prender o suspeito em flagrante. A segunda vítima foi encaminhada ao hospital e está fora de risco. A polícia chegou e conseguiu prender o seu corpo.